O céu, minha mãe, estou voltando Que falta a paz pra mim, eu vejo o Senhor O ar das minhas lindas flores Meu raio de luar que era tão meu Os sonhos de grandeza, amor querida Um dia sem calor, você e eu Queria tanto ser alguém pra cuidar E a pena só mais um que se perdeu Peguei a minha alma, eu sou o Senhor Eu quero tocar O meu raio de luar que era tão meu O meu raio de luar que era tão meu O meu raio de luar, eu sou o Senhor